Princípio da pessoalidade ou da intransmissibilidade da pena. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Como assim? Nenhuma pena passa da pessoa do condenado. Não dá para eu punir, por exemplo, a mãe do sujeito porque ela é mãe do sujeito. Simplesmente eu vou punir o sujeito, a pena não passaria dele. A pergunta que pode vir para você é, trata-se de um princípio de caráter absoluto ou relativo? Ou seja, o que eu quero dizer com absoluto ou relativo? Você, esse princípio pode ser mitigado? Ou seja, esse princípio pode ser descumprido? Eu posso ter uma situação em que a pena passa da pessoa do condenado? Ou seja, atinge a família? Vamos ver isso aqui. Fiz besteira, fiz besteira. Vamos voltar aqui. Aê, beleza. Vamos lá, deixar as duas hipóteses aqui para vocês. Primeira corrente. O princípio da pessoalidade é relativo, admitindo exceção prevista na própria Constituição Federal, qual seja a pena de confisco. A pena de confisco, de acordo com essa primeira teoria, que é a do Flávio Monteiro de Barros, ela seria uma pena que passaria da pessoa do condenado. Podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bem ser, nos termos da lei, estendida aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido. Então, a pena de confisco, aquela pena que pega o bem de alguém, que tira o bem de alguém, poderia, em tese, passar da pessoa do condenado. Ou seja, ele está atingindo o bem de um patrimônio que é de alguém ou vai ser de alguém por herança. Essa seria a ideia da primeira corrente. A segunda corrente, que é a que prevalece, então toma muito cuidado com isso, e é melhor até a gente colocar um sinalzinho aqui, de que é essa corrente que prevalece. Vamos pôr uma bandeirinha para ficar melhor. Aê, beleza. Ficou muito ruim, vamos de novo, vamos voltar, vamos voltar. Desculpa, desculpa, vamos lá, vamos lá. Aê, ficou melhor. A segunda corrente prevalece. Ela diz que o princípio da pessoalidade é absoluto. O que se transmite aos sucessores é o efeito da sentença, e não pena. Confisco não é pena. Ó, isso é importante. Mas sim efeito de condenação. A segunda corrente é a que prevalece, é adotada, por exemplo, pelo Mirabete, um super penalista. Então, caiu isso na sua prova, tá? Perguntando sobre o princípio da individualização da pena, e se ele é absoluto ou relativo. Você vai responder o quê? Simples. Você começa a se responder assim, olha, existem duas correntes sobre o tema. A corrente que prevalece, ela diz que o que se transmite, que é absoluto, que não tem, não passa a pena do condenado, porque a única hipótese que se poderia imaginar isso é a pena de confisco, porém ela não é pena, ela é efeito da condenação, assim por diante. Então, a outra corrente, ela revela que ele é relativo, porque seria o confisco e tal, você já explicou, beleza? Explica isso bonitinho, que você vai tirar 10, sem dúvida, vamos lá.